Galera, eu já falei milhares de vezes pra vocês que a Mojang muitas das vezes acaba fazendo algumas coisas gigantes, incríveis, mas por um lado a gente também percebe que os jogadores de Minecraft, a comunidade dentro do jogo, consegue criar coisas ainda melhores do que a própria Mojang, que tem uma equipe de mais de 600 pessoas por trás. Acabou de ser o equipamento do Minecraft. Por incrível que pareça, um cara só consegue fazer coisas incríveis, como mods, datapacks, até mesmo texturas que mudam completamente o seu jogo. Mas dessa vez, eu vou trazer pra vocês um único jogador que conseguiu fazer uma Cave Update muito incrível, que faltou muito na atualização Cave Update, que foi o sistema de cavernas através de biomas dentro do jogo. Já imaginou no deserto e você cava e vai pra direto de uma caverna de areia? Cara, seria muito incrível, Minecraft não fez isso. Mas nessa datapack, na verdade não é um mod, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Inclusive, são vários biomas e eu quero mostrar pra vocês, beleza? Mas enfim, galera, antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele gostei, tamo junto também, se inscreve aqui no canal, se der vontade, e bora lá pro vídeo pra gente ver o que aconteceu com essa datapack, beleza? Ah, e comenta aqui nos comentários, você acha realmente que a maioria dos jogadores consegue criar coisas melhores do que a Mojang? Eu particularmente acho que sim. Bora lá pra nós. Então, beleza, galera? A gente tá aqui dentro do Minecraftzão, tá? Deixa eu falar aqui em frente só o que eu faço pra release número 4, tá? 1.19 é pra release 4. Beleza? Eu spawnei naturalmente nessa vila aqui... Cadê? Nessa vila aqui do deserto, ok, galera? É uma vila de deserto aqui tranquila, tá? Mas se porventura você quiser entrar nas cavernas dessa... Bom, aqui não tem muita coisa pra ver. Mas enfim, se você quiser conhecer as cavernas daqui, você vai pra caverna do Minecraftzão. Só que a gente sabe que na Cave Update não é bem assim. As cavernas da Cave Update, elas não são praticamente... Elas sempre serão as mesmas, tá? Independente do bioma que esteja em cima de ti. O que é bem triste, tá, galera? Mas nessa datapack eles fizeram isso aqui. Olha isso. Olha isso, cara. Vai dar uma travada aqui no meu PC, tá, galera? Desculpa, mas vocês sabem como é que é o meu PC, tá? O meu PC não tá um dos melhores não, tá? Mas enfim, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha essa parada aqui. Dentro do Minecraft, a Cave Update já foi atualizada aqui na versão 1.19, tá? Então o que esse cara fez? Ele juntou a própria Cave Update dele, criando uma forma de Cave Update diferente. Juntando, claro, com as versões que já existiam dentro do Minecraft, tá, galera? Deixa eu... Mano, complicado o meu PC, né, velho? Tá morrendo. Mas olha isso aqui, galera. Esse daqui é o bioma de deserto. E logo a gente consegue ver essa ravina feita de deserto, cara. E areia vermelha. Isso aqui é o que o Minecraft precisa trazer pro jogo, tá, galera? É disso daqui que eu tô falando, cara. Isso daqui seria muito bacana. Ó, temos as Lush Caves normais dentro do jogo, claro. Mas cada vez mais que a gente vai embaixo, olha só o que a gente vai encontrando aqui também dentro do jogo, galera. Ó, temos as Lush Caves normais. E depois das cavernas de bioma, aí sim a gente começa a ver esses blocos aqui, ó, galera. Aqui são... Esqueci o nome. Deep Slat, ok? Mas enfim, não é só desse bioma que a gente consegue ver a modificação. Tem vários outros biomas também do próprio Minecraft, mas eu queria trazer esse daqui do de deserto primeiro. Porque o de deserto é um dos que mais me chamou a atenção por ele ser uma coisa, digamos que, simples pro Minecraft fazer, mas que eles não fizeram. Olha isso aqui. Vai dizer... Mano, vai dizer que isso daqui não seria legal dentro do Minecraft? Com certeza seria. Bom, agora eu vou ver outros biomas que tem, tá, galera? É lá no... Deixa eu ver aqui quais são os biomas que eu posso ver as novas cavernas. Caraca, galera, eu queria mostrar isso daqui pra vocês. Olha só esse bioma de mangroove aqui, cara. Subiu até aqui em cima, velho. Que doideira, meu irmão. Caraca, velho. Caraca, muito louco. Mas embaixo do bioma de mangroove também temos uma nova caverna dentro do jogo que faltou, tá, galera? Que faltou. Eu ainda não vi, tá? Não vai ser surpresa pra mim também. Ó, temos peixinhos. Ah, será que ela vai ser só coberta de água? Se fosse meio que só coberta de água não vai ser tão interessante, né, velho? Mas pelo que tá aparecendo, sim. Ah, não. Temos árvores lá embaixo. Ah, é uma caverna inteira de mangroove, meu irmão. Aí sim, cara. Olha isso aqui, velho. Nossa, muito bonito, muito bonito. Curti demais. Curti muito, cara. Muito doido. Muito doido. E aqui temos o bioma aqui de areia, né, que a gente já viu de deserto. Mas agora eu vou procurar... Uou! Uou! Nossa, que doido. Eu não sabia que tinha isso aqui. Que legal! Mas não tem mais nada? Tem nada... Ah. Ah. Pera aí. O que temos aqui? O que temos... Ah! O que tem aqui? Ah, TNT, velho. Ah, os caras acham que eu sou bobo, velho. Caraca, que doido. Que doido. Olha! O que é isso? Abriu o quê? Abriu uma passagem aqui. Nossa, tem mais passagem. Ah, é pra cá. Ah, que loucurada. Caraca, muito doido, muito doido. Eu vou pra outro bioma agora também. Ah, galera. Olha esse bioma aqui que tá precisando dentro do Minecraft, cara. Que doideira, velho. Olha isso aqui. Nossa, ficou muito bonito os dois juntos. Olha. Que bioma é esse daqui de baixo? Esse bioma aqui de baixo eu não manjo qualquer, não. Mas tá muito bonito, cara. Ah! Tem cogumelo, irmão. Tem cogumelo, cara. Nossa, muito bonito, velho. Muito bonito, muito bonito. Tem vários tipos de cavernas bem melhores do que o que o Minecraft criou. Olha isso aqui. Que beleza. Que lindo. Que beautiful. Muito bonito, né, galera? Vai dizer que o Minecraft não deveria ter feito uma parada muito parecida com essa aqui. Temos a de gelo, que tá aqui logo em cima da gente. Mas também temos esse daqui que... Pô, desculpa, mas eu não sei qual que é o nome dele, tá, galera? É um bioma que tá misturado, provavelmente, aqui em cima. Que pena. Olha. Olha aqui. Olha aqui que beleza de bioma. Tira até uma printzinha, né, galera? Tem que tirar uma printzinha pra deixar guardado, velho. Olha que bonito. Mas o que vocês acham, galera? Será que o Minecraft deveria dar uma atenção a mais pra Cave Update? Será que o Minecraft deveria atualizar de novo a Cave Update? Cave Update 2.0? Com certeza. Mas agora eu quero ir pro bioma de jungle. Vamos ver se tem alguma coisa interessante lá. Galera, olha só. Enquanto eu tava olhando aqui, eu pensei. Ah, mas não tem nada de diferente. Mas tem sim. Embaixo do bioma de jungle. Olha só que interessante. É um bioma de dripstone caves. Junto com a lush caves. Que deveria também ter dentro do Minecraft. Porque as duas juntas, elas não aparecem. Mas elas ficam muito bonitas juntas. Não é? Fica... Olha! Caraca, que doido, meu irmão. Olha essa água cinza. Caraca, não é textura, tá, galera? É do próprio datapack. Ficou louco demais esse bioma aqui. Parece que tu tá dentro do vulcão, não parece? Vai, que bacana. Que bacana. Esse daqui não é tão bacana. Porque é meio perdidão assim. Meio cheio de blocos. Mas é interessante ao mesmo tempo. Não é ruim, não. Mas o que vocês acharam, galera? Tem vários outros tipos de biomas também nessa datapack. Tem um monte mesmo. São bem bonitos, tá, galera? Eu vou até mostrar pra vocês. No manuzinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Olha esse bioma aqui. Olha esse aqui que a gente mostrou. Olha o tanto de bioma. Esse daqui é onde a gente tava. Esse daqui é o de neve. Esse daqui é o de deserto que a gente viu. Aquela estrutura. E... Ah, eu acho que eu mostrei todas. Ah, e as de geodo também. Essa daqui a gente não... Ah, é da mangroove. E pena que o cara tirou essas fotos tudo no escuro, né, velho? Enfim, o que vocês acham? Minecraft deveria trazer pra gente novamente a KV Update 2.0? Comenta aqui nos comentários. Beijão, tchau, tchau. E tamo junto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.